A chata chata! Meu patro! A boca é uma vez verde! Qualquer chata sobre a mesa, se é, pode me embalar Qualquer chata sobre a mesa, se é, pode me embalar Se ela está com outros que ganham, se é, não vai nos dar Se ela está com outros que ganham, se é, não vai nos dar Na hora da partida, tem a possibilidade de a palavra a mim Ela ficou me dizendo que tem mais que eu morrer Eu fiquei desesperado, eu falei, eu falei, eu falei Que joga certas sobre a mesa, se é, não vai nos dar Joga certas sobre a mesa, como eu mando em ti de ver Joga certas sobre a mesa, se é, pode me embalar Joga certas sobre a mesa, se é, pode me embalar Se ela está com o mundo se ganha, se ela vai rodar Se ela está com o mundo se ganha, se ela vai rodar Chega o batalho 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 Se ela está com o mundo se ganha, se ela vai rodar Se ela está com o mundo se ganha, se ela vai rodar Se ela está com o mundo se ganha, se ela vai rodar Ela está com o outro de guerra Ela é madura Ela está com o outro de guerra